Eu quero colocar pra vocês um vídeo do Lula e a gente tentar entender de onde vem a mitomania tão sagaz. O cara, ele mente por frase, acho que umas três vezes a cada frase que ele exala. Vamos lá. Vocês têm aí o vídeo do Lula? De golpe, destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada. E a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado a estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo. E a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública. Nossa! A julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramaram nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. A esquerda atua em várias frentes, não é só na grande mídia. Ela atua também, não de maneira orgânica, de maneira artificial, promovendo assuntos que ela quer pautar, cancelando pessoas que ela quer cancelar, promovendo pautas, assuntos e pessoas que ela quer promover. Então, é um artifício muito bem engendrado. Isso em sites de fofoca, em sites de entretenimento, em movimentos artísticos, em museus, em universidades, na grande mídia, nas pequenas mídias. Ou seja, você tem um movimento contra a maioria hegemônica do Brasil, que é conservadora, e você tem um movimento de deturpação exatamente da cabeça dessa população. Agora, quando o Lula e quando o Alexandre Moraes insistem nessa narrativa de golpe, eles não estão querendo exatamente persuadir ou convencer a população. Quando o Lula disse que o Bolsonaro ia fazer forca em praça pública, ia colocar todo mundo no paredão, ia fazer uma ditadura. Quando o Alexandre Moraes disse que ele ia suspender totalmente o STF, ninguém acredita nisso. Só que aí, nessa escala de governo, nessa escala de ditadura judiciária, eles estão querendo fazer um discurso, não é para convencer exatamente, mas é para justificar o arbítrio e a perseguição e a destruição da direita brasileira. E aí eles fazem isso, não é através da persuasão mais, é através do quê? Do medo. O Satie diz que ele toma cuidado com as palavras. Eu tomo, eu sou menos cuidadoso que o Satie, mas eu também tento tomar, porque todo mundo aqui tem medo de ser preso. Mas eles estão querendo justificar verbalmente para a população, dizendo, eu estou prendendo, eu estou censurando, eu estou deixando morrer na prisão o Clareston, porque essas pessoas causaram o mal absoluto. E se você não acreditar, dane-se. E se você fizer qualquer coisa parecida com o que o Adriles, o Marco Antônio, o Satie, a Paula Marisa faz, você vai ser preso, você vai ser censurado, você vai ter sua conta de banco retirada, porque você, segundo a nossa percepção, se equivale a nazista. E aí o que eles querem dizer com isso? Nós somos uma ditadura travesti de democracia. Não importa se você é cidadão, acredita ou não. Se você contestar a gente, você vai para o paredão. Você que vai para o paredão. É isso que o ditador faz. Quando ele não consegue persuadir, aliás, ele talvez nem queira persuadir ninguém, ele tenta inibir todo mundo através do medo. Ou você está conosco 100%, absolutamente, totalmente, irrestritamente, ou você não é nada. E com o que é nada, os nazistas já mostraram o que fazem. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí!